Música Oi, cofers, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui para mostrar a minha casa no Ho-Citizens, mais conhecido como Ho-Ho, gente Eu estou aqui com 3 inscritos, a Luna, a Aninha e o Alex Gamer, um beijo e um salve para vocês 3 E é isso, e se surgir mais inscrito, né, gente, quem sabe Ai, gente, pera, eu vou diminuir o volume, gente, eu fui diminuir o volume do jogo, mas vamos lá Aqui, é o estacionamento, né, a garagem da minha casa, estacionamento, eu chamo de estacionamento porque todo mundo que chega aqui já vai botando o carro Daqui a pouco já está um estacionamento aqui mesmo Ai, aqui, gente, aqui fora da casa, eu enfeitei com teia de aranha e coisas de Halloween Ai, como vocês podem ver, eu botei algumas abóboras aqui, ó Algumas abóboras aqui Ai, aqui tem um tapete de olho, que eu fiquei um pouquinho de medo, né, na hora que eu coloquei E eu botei uma mesinha aqui com doce, então a pessoa pode vir aqui, clicar, tick candy E depois é adicionado lá no inventário dela, ela pega, ó, pronto Ai, ela come o doce Ai, mas enfim, gente, vamos lá Entrando aqui na nossa casa, ai, deixa eu desligar a luz Porque a sala tem que estar com a luz desligada, né, pra ficar mais legal Ai, meu Deus, ela não desliga a luz Ai, desligou Ai, ligou de novo Deixa eu desligar, pera Pera, gente, que esse jogo aqui tá bugado um pouquinho pra mim, né Na verdade tá bugado pra todo mundo Aqui, ó, os meus inscritos estão andando tudo lerdo Ai, ai Bom, gente, é... aqui na sala, né, a gente tem a TV Um sofá, né, alguns sofás Um... as estantes de livro, né Eu deixo fechada a janela porque eu prefiro, né, gente Eu prefiro deixar fechada Bom, gente, aí passando aqui pra cozinha A gente tem essa cozinha pequena, né, gente É um pouquinho pequena só pra preparar algumas coisas mesmo Aí aqui tem os móveis, né A geladeira, o fogão, a pia, o micro-ondas O negócio de fazer torrada O liquidificador E aqui, gente, a gente tem um troféu, né Que a gente ganhou lá do Twitter O MUM E aqui tem alguns inscritos Eu botei uma teia aqui pra deixar mais Halloween Botei um tapetinho de abóbora E é isso Aí aqui é onde se senta pra comer Mas como é pouca gente, né, gente Tipo, quando só tá eu Eu sento aqui e como sozinho Aí aqui é mais pra churrasco, tá vendo, ó Eu coloquei a churrasqueira Aí eu coloquei alguma... alguns banquinhos Pros inscritos sentarem comigo, amigos, etc Aí como vocês... Ah, eu nem mostrei, né, gente A minha casa é verde Ela não tá toda, toda, toda reformada Eu ainda quero organizar ela mais, né Porque como você pode ver Tem alguns cômodos que estão com poucos móveis Aí, gente, ó Aqui como vocês podem ver Tem um quarto Este quarto aqui não é de ninguém, né, por enquanto Então quando vem visita aqui algum amigo Eu deixo ele neste quarto aqui mesmo Aí aqui, gente, é o banheiro Eu já entrei aqui, né, mas eu não mostrei pra vocês É o banheiro super normal E eu também quero melhorar o banheiro e tal Aí aqui por... aqui embaixo é assim Aí subindo, né, subindo aqui pra cima A gente tem uma mesinha de bilhar pra jogar, né, pra os inscritos jogarem, etc Aqui eu deixo a lavanderia, né, aqui eu deixo a máquina de lavar e tal Então fica essas duas aí Aqui é o quarto do Kawan Eu ainda vou comprar o PC dele, né, pra botar aqui Mas aqui é o quarto do Kawan, né, gente Aqui é o quarto do Kawan É... e... é isso Vamos pro próximo, gente Olha como meus inscritos estão bugados E aqui é o quarto dos inscritos Que eu botei várias beliches, né, pra vocês... É... Dormirem e se divertirem E tal Eu vou botar nesses cantos aqui É... mais móveis e tal E já tem inscritos até deitando Meu Deus, olha lá, ó Gente, olha os inscritos deitando Já confortáveis e tal Mas é isso, gente A casa do... minha casa no roro, né Espero que vocês tenham gostado É... o meu carro ainda é esse Eu queria trocar ele Eu vou comprar um novo Aí quando eu tiver toda reformada Assim, bem plena mesmo Aí eu mostro pra vocês Meu Deus, tem um carro aqui no jardim Que isso? Infelizmente, essa casa aqui ainda não tem piscina Então... quem sabe eu venho com uma casa nova, né Enfim, quando eu conseguir uma casa nova Eu trago um vídeo pra vocês, claro Mas é isso, cofers Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal Um beijo, até o próximo vídeo E... tchau! Tchau! Tchau!